Salve, galera! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Juninho Bad Bunny na conexão Atendendo a pedida ali dos comentários Tá ligado, né, mano? Quem manda aqui é vocês Nos comentários, pô, rankscap da XT, rankscap, deixa só o cano, deixa só o cano Então demorou, mano Hoje tamo aqui eu, o Héctor, o Matheus Vamos calar o cano ou não? Vamos O que você acha? Eu acho que vai fazer barucar Será? Vai O Héctor tem uma estradinha vermelha, mano, ele deixava no grau Pensa Mais ou menos Não, ele detona mesmo, é que ele é humilde, mas detona Ele tem canal também, igual que é o seu canal? Héctor Nas Drogas, é meu nome Como é que é? Héctor Nas Drogas? Héctor Nas Drogas, não, fala aí, como é que é, lembra? Héctor Nas Drogas O que que tá aprendendo dele? Não, mano É isso aí, né, vai ali, vai arrancar o escape da moto, deixar só o cano, mano Tempo daí lá no Instagram dele, lá e no canal dele, é da hora, mano O Matheus também Vai arrancar, eu nem sei como é que vai ficar Faz tempo que eu tenho a moto Eu fiz uma vez lá o vídeo com os meninos lá, mas tava aquela sonzeira, os bagulho E não deu pra dar aquele, pra ver como é que ficou Vamos lá Ô, louco, mas já, mano? Lógico, mano, louco Tá ligeiro, hein? Fazer barulho Cadê sua moto? Viu no bar de cima? Aham Não tá não, tá aqui, ó Cadê? Onde que tá sua moto? Mostra lá, vamos ver Ó, e sim Que moto que é essa? Você tem Que moto que é essa? 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 Mostra a sua moto lá pra nós A minha? É Sebra Motor original Será que é original mesmo? Aí sim Tadinho Vamos lá então? Experimentar Maluco no céu Pensa no barulho Mano, faz barulho demais Acabou o barulho Não faz barulho Não faz barulho, né mano? Não faz barulho 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 Descei de pedrinha no chão aí, ó. Incomoda, hein? Vai buscar um barulheiro da porra. Incomoda, hein? Incomoda, hein? Incomoda, hein? ... ... ... ... ... ... O que é isso? O que é isso? Demorou Você vai passar na mão do chão? É longe, hein? Você é louco, mano O que será que você vai fazer? O que é isso? 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 O que é isso?